Senhor, eu preciso tanto contigo falar Por isso eu me lanço no altar Pois a oferta hoje aqui sou eu Oh Deus, por favor perdoa o meu coração Errar não é a minha intenção Só tu conheces o meu desejo de te agradar O ouro e a prata não tem mais valor pra mim Do que vale ter tudo se eu não te ter aqui O meu maior desejo, Senhor, é te adorar Ainda que a figueira não brotar Eu abro mão de tudo que exalta o meu eu Meu nome não importa mais que apareça o teu Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa Me abraçam hoje, amanhã me esquecem Mas tua presença, Senhor, permanece A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa O que o mundo oferece com o tempo perece Mas tua presença, Deus, ela permanece O ouro e a prata não tem mais valor pra mim Do que vale ter tudo se eu não te ter aqui O meu maior desejo, Senhor, o meu maior desejo, Senhor, é te adorar Ainda que a figueira não brotar Eu abro mão de tudo que exalta o meu eu Meu nome não importa mais que apareça o teu Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa Me abraçam hoje, amanhã me esquecem Mas tua presença, Senhor, permanece A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa O que o mundo oferece com o tempo perece Mas tua presença, Deus, ela permanece Eu já coloquei a minha vida no altar Pois o que eu mais quero é te adorar É suficiente Eu já coloquei a minha vida no altar Pois o que eu mais quero é te adorar Oh, se tu és A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa Me abraçam hoje, amanhã me esquecem Mas tua presença, Senhor, permanece A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa O que o mundo oferece, como o tempo perece Mas tua presença, Deus, ela permanece Ela permanece Eu já coloquei a minha vida no altar